Quero convidar minha mãe longe Dino a nã Ah, meu amor Minha mãe é grande Ah, minha mãe é grande Boa noite Boa noite Boa noite A gente vai ter que ir embora. Música É o estado, é o estado, é o estado, é o estado. É o estado, é o estado, é o estado. É o estado, é o estado, é o estado, é o estado.